Filho do ex-ministro Edson Lobão é alvo de uma nova fase da operação Lava Jato. São 11 mandados de busca no Distrito Federal, São Paulo, Maranhão e no Rio de Janeiro. Vamos voltar com a Raquel Amorim? Oi, Raquel. É isso, Glória. As equipes da Força Tarefa estão neste momento no Leme, na zona sul aqui do Rio. De lá vão levar cerca de 150 obras de arte. Márcio Lobão é investigado pelo uso das peças para lavagem de dinheiro. Pois é, Raquel. Estão tirando nesse momento as obras do apartamento. A Polícia Federal está acompanhando esse trabalho aqui. Teve que contratar uma empresa qualificada, especializada nesse tipo de transporte para conseguir embalar todas essas obras de arte e carregar elas até o depósito onde elas vão ficar guardadas para que tenha uma decisão judicial sobre o destino dessas obras. Eu vou pedir para o Leandro Santana mostrar para vocês aqui. Olha a quantidade de obras de arte que já tem carregadas neste caminhão. E isso, para vocês terem uma ideia, é só a metade do que está dentro do apartamento. A cada momento chegam mais obras de arte. Vocês veem aí o pessoal carregando todas essas obras de arte. Foram apreendidas na Operação Vernissagem, a primeira fase da Operação Lava Jato, neste ano de 2021. Justamente mandados de busca e apreensão expedidos por Curitiba, pela central da Lava Jato, lá em Curitiba, que vieram aqui para o Rio de Janeiro, no bairro do Leme, onde o filho do ex-ministro Edson Lobão tem um apartamento no 15º, penúltimo andar desse prédio, uma área de alto padrão aqui no Rio de Janeiro. Vocês veem aí Roberto Guinha, Marcelo Vaz, os nomes dos pintores do lado de fora das obras. Já teve obra do Cândido Portinari retirada aqui, Valtercio Caldas, Vânia Mignone, várias obras retiradas, algumas esculturas também. Vocês veem que são não só os quadros de pintura, mas também algumas caixas. Nessas caixas têm esculturas que estão todas sendo apreendidas pela Operação Lava Jato, nessa que é a fase de número 79.